Você sabe qual é o legal e a vantagem de você comprar aqui do Sena Veículos? Primeiro, atendimento é legal, você vai se sentir em casa. Segunda coisa, o pessoal vai fazer de tudo para você trocar o seu carro. Você já tem o seu carro usado, mas você quer um carro semi-novo, aqui vai encontrar. Vai encontrar. E ainda tem facilidade para você financiar o seu carro. Vamos começar mostrando para você, dá uma olhada nesse Fiesta 2012 completo. Esse carro é um dos mais vendidos no momento. O preço dele era quanto? R$34,00. Agora vamos fazer quanto? R$33,00. R$33,00. Vamos para a Palio agora, completa 1.4, é LX, ela é 2006, preço dela? R$19,50. Vamos fazer o que agora? R$18,50. Agora dá uma olhada nessa Toyota SW4, completa, mais banco de couro, 2007. Era R$85,00. R$82,00. Vem buscar aqui, Antônio Gonçalmaral. R$649,00. Telefone? R$330,00472,00. Aqui você está em casa, vem trocar seu carro no Sena Veículos. E aí? Vamos lá.